A revolução não será televisionada, muito menos armada Mas será espalhada como se fosse uma praga E não com flaga, aquele que estiver com as mãos atadas Pega a espada da justiça e corte logo essa farsa, ô pátria amada Nos ame como minha mãe gentil Que no gemido de lamento me ouviu, me acudiu com ser hostil Que devora todos excluídos, seja extinto num momento glorioso decisivo Que a força da resistência não entre em decadência Mesmo que a insistência da maledicência Que o sorriso de criança seja ofuscante Pros mandantes que querem acabar com meus semelhantes Olhe pra todos os lados, não vê, mas tá cercado Por mulheres e homens todos indignados Preparados pra criação do grande motim E a cada intervalo desce a guerra sem fim, cantar é assim Tá sendo o céu! A viola é doido! Então pra falar do que sinto, cantei Isso porra! Então pra falar do que sinto, cantei Ei! 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 E eu não fiz o rap, mas o rap foi quem me fez Eu tô falando Daquele que até respira a sonsa e mando Dá vontade de chorar, me emociona, não tem rumo O desperdício de talento, feito água, equipagem do pano Quem fez o buraco eu não sei Mas o rap vai consertando Se fosse pra dar as mãos Daria os manos A cara tapa pela paz, a luz lutando Isso aqui é um bolo grande, permeto que vão jogando Confeitos sem sabor, sem rap, eu sei que vão caderno Do rap na história, por muitas vezes com final triste Amor que a gente dá, nunca recebe do membro do visit Do rap, recebe do moleque Não tem como ser diferente Porque arte é arte, dor e alegria presente O homem é um animal que está sempre confido com a mente E pra quem é muito louca, tem uma dor dos olhos Pra falar do que sinto, cantei Me expulsa e acende do seu meio O microfone, o pau, todo momento de lucidez Não tem como ser, ladrão Não tem como ser, ladrão Não tem como ser, ladrão Porque você não forja o MC Você dá seu MC Não tem como ser, ladrão Eu me emocionei Olharam pra nós com um olhar de preconceito Devido a nossas vestes e nosso estilo E muitas vezes uma falta de um conhecimento Olhava pra nós com um olhar não Você não merece pisar no centro Hoje, a favela mostra que se organizou E tem uma festa no centro E hoje é favela ou não é nessa porra? Quem for? Um sapatinho Eu vou Pra chegar Um sapatinho Eu vou Pra chegar Um sapatinho Conquistar Respeitou Um sapatinho Eu vou Pra chegar Conquistar Então Eles Querem que você desista Vai jamais se ter por vencido Rap nacional E convidão até o pescoço Se não fosse assim A de mim só tava o osso Então Eles Querem que você desista Vai jamais se ter por vencido Rap nacional E convidão até o pescoço Se não fosse assim A de mim só tava o osso Então O que eu quero pra mim Eu quero pra você Eu quero que você se erga Se não quer Vai se for Porque eu não vou ficar parado Esperando alguém me atropelar Não vou ficar parado Esperando alguém Matar A esperança Que tá no meu coração Que me dá forças Eu não sigo em vão Sempre tranquilão E as vezes Amizade sincera São poucas Meu irmão Que eu quero pra mim Eu quero pra você Saúde Paz Tranquilidade Pra família Eu vou me organizar Que é pra ganhar dinheiro Sempre sentado Entendeu o ano inteiro Assim que vocês querem Assim que vai ser É rap nacional É de atitude É zona sul Zona oeste Zona oeste Zona oeste É o centro A maldade na cabeça O dinheiro Os mano da correria Que se envolve com Rap Ele curte esse rap Resgatado Rap Apetite tem Apetite tem Eu sei que o rap faz muito mais que sua religião Que o presídio O cacetete vão Vejo uma criança dançando No break lindo Vejo as mães alegres com seus filhos As autoridades vão ficar de bombeira na pista Não conseguem perceber Que aqui é nossa vida É muito mais que um cumprimento É uma consideração Vocês querem tirar sarro da autoestima dos irmãos Mas eu não vou deixar Eu vim pra incomodar Vim pra cutucar Me cutunir Se Taralá Laralará Fur Testudeo do cacetelo Eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional e bom que dão até o pescoço Não fosse assim, antes de mim só tava o osso Então eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional e bom que dão até o pescoço Não fosse assim, antes de mim só tava o osso E você pode até fingir que tá dormindo Mas o mundo não para e eu vou prosseguindo Diferente do que você tá pensando Eu sou o trabalhador e vou Porque eu tenho noção do meu talento e da proporção do amor Que eu carrego e se eu vim pra cá Porque tem uma missão, talvez seja cantar rap ou cuidar Porque eu nasci no Grajau e eu sei bem o que é uma ceca Eu já vi vacilão morrer A ascensão profissional, nada na biqueira E o culpado só aparece na casa Mas quem sou eu pra te dar conselho? Seja um covarde vivo ou um herói que ganha o enterro São várias atas grita, minha alma segue no sofrida Se é pra viajar eu vou viajar Na prisão do amor que tá no interior Das coisas que passei eu quero é esquecer o horror Pelo amor, eu quero dizer E se faltar o ar de um amigo eu não vou E pelo amor, eu quero dizer E se faltar o ar de um amigo eu não vou Então, eles querem que você desista Vai jamais se ter por vencido Rap nacional, envolvidão até o pescoço Não fosse assim, antes de mim só tava o osso Então, eles querem que você desista Vai jamais se ter por vencido Rap nacional, envolvidão até o pescoço Não fosse assim, antes de mim só tava o osso Um retrógrado, um anarquista Jamais vai conseguir nada Se ele não perceber Que é a energia do todo Que faz ele ser alguma coisa Você tá me entendendo, meu irmão? Se um arrombado chegar e falar Eu sou foda, fala Você é o fodinha, tio Vai tomar o seu cu Ai Subelão, subelão E aí Oh, yeah Tão peixes, mutantes, invadindo o congresso Estão entrando, poluentes, são rogos Cresce Tem R, filho Quem é do mague não esquece As vítimas carecas Enlouquece O caranguejo Gigante decepando seus corpos Aniquilando as famílias Garças bizarras Movidas a óleo Sem dó e sem dó Sobrevoando em campos Uma televisão de mortos Pensamentos mortos Enquanto ser humano Eu vou destruindo o que posso Meu elevador aqui só desce o demônio Abriram A caixa de Pandora Sai maldito Sai o Pandora A chuva espalhando Todos os vales Sai, ai, ui, ui É bateria de celulares Pésis similares A peste invisível Mabulando os Mercúrio nos Fiseu nos mares O solo é sério Já fizeram a tua parte O, o, talvez o planeta Tem papelzinho de barra no chão Aqui É muita treca O sarico é um monstro Está à frente Está do ciclo vicioso E recicla sua mente A minha rima é voraz Arto é entiente O crioulo aqui é doido E os planos Toda é O futuro é no fiscar de óleo Você tá sabendo Ei, pulando ali Tá derretendo Eles ficam assim Olhando pra mim Sem ser um sedor Tem que ter de mim Tem ideia de que são legais Nada de coça vai Eles ficam assim Olhando pra mim Sem ser um sedor Tem que ter de mim Tem ideia de que são legais Nada de coça vai Faz barulho, família Parada é a seguinte, mano Paz Harmonia Amor Tá um mau tumulto, velho Várias pessoas Mas é um tumulto organizado Vamos ter amor, mano Compreensão Carinho Certo? Se o seu irmão pisou no seu pé Se tá acontecendo Em qualquer situação Mostra que você é superior, mano Vamos ter amor no bagulho, velho Eu não quero voltar pra casa E falar Ah, tá vendo Que ele é mó desorganizado Falar que a boca do lixo É o submundo E tem bagulho na nossa festa, tio Tem outro bagulho Não esses bagulho, tio Certo? Time do louco Boca do lixo Família Tese Tá me entendendo? É muito respeito no bagulho, velho Nós não vamos parar Por conta desses bagulhos, não Certo? Muito respeito na terra preta No bagulho Yeah Muito respeito, Renan Tamo junto, porra Tão pra cima, família Que é tudo nosso Yeah Vai Cuide o clima Cuide o clima Guia dos MC Terra preta Ei, 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 ei Te descobri Detonei a bomba Terra preta No microfone, manda Agradeço Vitória não é do começo Nunca esqueço Humildade Vendejo o berço Eu conheço Longa estrada Ou me tropeço Não me perco Pois tudo tem Devito preço Ráp é foda O negócio que não entende Vem o lado Vê o incêndio Vem na frente Já vem um pelotão Ideia terrorista Que causa explosão Eu vou microfone A mão Em um segundo A reação É bem profunda O código que descoze Oito de tosse Prendendo posse Infiltra a tela Vem já pode com o morse Enquanto a galera Pede mais som É o rap É o rap É o rap É o espresso Muito mais que moda É o manifesto BEX A parada é a seguinte Certo? Uns dias atrás Cantei lá no Rio de Janeiro O circo voador Pelo Ruth's Festival No palco alternativo No palco principal Esse cara que cantou as letras são mais puros sentimentos, representam a rua de uma forma maravilhosa e eu convidei o cara pra cantar nesse evento porque eu acho que ele representa a rua de verdade, tá ligado? isso é uma humildade, tem várias pessoas de São Paulo que eu poderia convidar mas que não precisam dessa vaidade porque estão no meu coração, tá ligado? é que nem tá no meu encarte, agradeço a Deus, minha família e a todos aqueles que não se incomodam com a minha felicidade, então acho que tá todo mundo incluso nessa parada então pra vocês, MC Funkeiro na mais pura humildade, o mais puro talento certo, mano? Vamos dar amor pra esse maluco aí satisfação tá chegando aí, cumpade crioludores sem palavra larga o asso na folha tão da selva de cimento ainda me lembro vários manos se foram no tempo de sofrimento, eles são estrelas, tão no firmamento e tão de longe, eu observando o meu prosseguimento, eu sigo vestido com a roupa e as armas de Jorge tô vivendo tranquilão, sem pegar mais, não resolve tô correndo atrás de um sonho desde 99 tô lutando contra o tempo, enquanto o mundo se move tem muito vagabundo que não entende que um dia eu tive que perder minha mente pra aprender a usar minha mente olhei pra mim mesmo, procurei minha alma tentei achar minha fraqueza, acabei achando minha calma, se meu sangue é guerreiro eu não vou deixar de lutar minha raiz tá no chão, mas tem as as pra voar nenhuma dificuldade vai me impedir de sonhar existe lugar no mundo que eu não vou alcançar é solidão da selva, na rotina da floresta calucidez que me resta, afastar o que não presta tentando manter minha fé, manter minha liberdade na febre da selva, cidade da maldade selva urbana, selva de grana, selva de gente selva de fama, selva urbana, selva de pedra psicose, que me resta, selva urbana selva de grana, selva de gente selva de fama, selva urbana selva de pedra, psicose que me resta, selva urbana no meio de vários falsos sempre tem um real a mina vive dizendo que eu não vale um real tô ficando mais bichado que nota de um real mas metamão no meu bolso, não gasto nem um real febre da selva, entre o dinheiro e a dor eu sigo meu caminho e tô procurando amor posso tá no chão ferido, eu ainda não fui vencido a febre da selva já quis acabar comigo mas cobra criada não pega sapo no chão nenhuma bote pra nada, só come o que vem na mão eu tô vivendo e vivão, aprimorando meus versos com o pé não mudou, ia mentir no universo já não rola com o Inca e Tapechou Zé Bolívia na Babilônia tá aí, fô mano, vou o dia não dá pra não morrer, essa é a lei da selva tô vendo a luz da vida, ela tá dissipando a neva a escuridão me quer, mas vai ficar querendo que eu não jogo pra perder na selva de cimento, levando no talento usando o coração, humildade e disciplina pra todos os meus irmãos da selva urbana selva de grana, selva de gente selva de fama, selva urbana selva de pedra, que se pode pedre da selva, selva urbana selva de, selva de, selva de fama selva urbana, selva de pedra, que se pode pedre da selva no meio da selva de concreto sobrevive quem sabe viver, tá ligado parceiro? de RJ, ASP, de Calapicuíba a favela de Santa Tereza o bagulho é sério, tá ligado irmão? é lógico que tá ria dos MC batalha do real tamo junto e misturado e aí crioulo? vai um, fecha vamos que vamos muita fé no coração de vocês aí irmão vou cantar uma música aqui que eu só cantei uma vez que foi na livraria vou pedir licença pra vocês pra cantar essa música embora o ritmo seja um ritmo mais lento mas se você prestar bem atenção na letra mano, é uma paulada certo? peço licença pro amor quem tá namorando quem tem a sua mulher quem tem a sua esposa valoriza porque nós é vagabundo é foda a mulher aguentar nós velho é muito foda a mulher aguentar nós velho ainda mais nós sem dinheiro e as meninas vêm no rolê de busão com nós peço licença pro amor mulherada, me ajuda eu quero algo de bom pra você e pra mim pra você que seja eu já aprendi a dizer não eu quero algo de bom pra você e pra mim pra você eu já aprendi a dizer não quantas vezes uma a gente depois eu não quero fazer isso com ninguém não quantas vezes uma solidão adulta deixa a pessoa pra depois como isso é chato 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 sem recado sem recado deixa eu claro secretário eretrônico amado eu tenho mais coração que você eu as vejo também porque hoje eu não sei mas no fim do dia eu pretendo estar eu vi o sol que já nascer do teu peito o céu o amor quero muito bom pra você e pra mim pra você que seja pra outra pessoa porque eu aprendi a dizer não vai embora desgraçada quero muito bom pra você e pra mim pra você que seja pra outra pessoa porque eu aprendi a dizer não se eu pudesse voltar no tempo pra te desviar de mim quantas vezes na minha mente eu te xinguei por coisa toda que você fez é coisa toda que você disse eu tive medo e dor de estômago e estímulo e homem não tem força pro revite eu sofri mas eu já sei que você não é de ninguém você não é de ninguém você não é de ninguém se voltar pra mim vai me fazer sofrer mas eu quero muito bom pra você e pra mim pra você que seja com outra pessoa porque eu já aprendi a dizer não quero muito bom já busquei pra mim já pensei que seja com outra pessoa porque eu já aprendi pega a dor e transforma em amor mano vamos levar amor quando chegar em casa dá um beijo na sua mãe na sua mulher na sua esposa certo vamos levar amor falta um pouco mais e aí chega aqui aqui Fica aí também Dá licença, boa noite Conforme combinado na Coperifa Um lugar sagrado da poesia brasileira Pra você, na humildade, certo? Molecote matuto No sonho de criança Numa vida de adulto O minho do barraco Líder absoluto Benzido nos terreiros, fortificado no peito Com os olhos de sorriso e o coração de luto O pai já se fora Deus assinou induto Herdou honra, tristeza e amanhã de furto O cico-cico nos livros Pra não ter tempo curto Rezado no samba, nos jongos, nos pontos Adotou de riqueza, amizade e endote Viu-se bem, sem bens Sem luxo, sem o conto Protegido e ungido Por herês foi afoito A sua oração criança Tu uma Fez delas culto Molecote Porta amor Então tá preso e soluto Solto e ileso Nas prisões de beijos muitos Em paus de arara já posto Importunado e imposto Negou até a morte Quando ela visitou teu busto Reviraram-lhe a mente O orgulho e outros assuntos Feriram-lhe a face Mas não arrancaram o sorriso do rosto É negrão Defensor da liberdade, né? E os baratos que eu discuto Com esperança de futuro Leva a vida no susto Preza pelo seu Sempre a todo custo Entre algemas e mãos menina Ele envolto Nos funk, futebol e revolta Molecote ainda E puto Mais astuto Do tipo que planta E não espera o fruto Pois se não der fruta Come pedre pronto Dono de um coração robusto Dos que renascem Dos cantos de amor E canto justo Inquieto com os brúpto E corrupto Se matou Foi sensato E abrupto Sempre na segunda Com o adulto Esses que não cabem ouvir E não sabem muito Leva uma vida rica Errada Inútil Explora os menor Pra satisfazer Sua vida fútil Molecote é de sorte E de olhar enxuto Do tipo que labuta E escuta Do meu barraco Que escuto Palavra que carrega Respeito mútuo Quem quis seu mal Nem viu Nem o vulto Por esse rezo E faço bom voto As tia da igreja Tá cheia de insulto Os polícia Querem a morte Num tumulto Pra não moiar Depois largar Num viaduto Mas molecote Não morre Renasce Resoluto Num rap Num cordel Num poema Tudo junto Na ideia dos louco Das damas Um assunto Molecote bom É vida E arte sem lucro Nasce das neuroses Fortão e chucro Hábil e astuto Tapiano destino Molecote matuto Pra você de coração Muito obrigado Pelo espaço Salve salve Só falar que a maior satisfação Tá aqui gravando Uma cena do filme Profissão Missinha Que deu o criou no doido Como protagonista Certo? E sem mais delongas Uma poesia Representando a literatura marginal Me chamo Alessandro Bruto Orgulho de ser brasileiro Não só em ano de copa São Paulo Metrópole Minha terra Meu lugar Sou lá no fundão da leste Lugar de Cabanapeste O Itaim é o paulista Não é o bebê dos boys Gueto Periferia Favela É tudo isso que eu vejo Olhando da minha janela Lugar melhor que lá não existe É lá que eu escrevo meus livros É lá que cresce o meu filho Gosto tanto do lugar Que costuma me chamar De suburbano convicto Yeah, mano Meu Deus, obrigado por tudo Por ter essa vida possível Nesse lado sujo do mundo Mundo muito crudo Mundo muito sucio Vivendo equilíbrio inflamável Diário Abarra o confronto diário Louco originário Postura atalho Que a danada fale Quem já não ofrezco Ruego tem esse preço Quem já não ofrezco Ruego tem esse preço Malabaristas sabem viver E assim na lama Se fazem crescer Já fui, voltei e vi A luz do começo no fim Dentro, fora do túnel O que falou não passa de uma mistura insolúvel Latinoamérica Um dilúvio Ainda colônia Método uso da força Ficar em primeira instância Mira que passa Veja a distância Sinto o mau cheiro Da ignorância Vivendo luta praticida Alguna barrada Alguna subida Manos arriba E sigo buscando Curando heridas Sendo sonido por toda a vida Presenciando a eliminação De nossos irmãos Sangue frio Com a justiça e ganância Que tanta nesse Brasil Pero ni quero No puro fallar Hermano Ernesto Que passa Que tá La rima Que está Nesta parte De nuestro poder Natural Veo a chapuzar Com profundidade No, no quero No puro fallar Silencio De los muertos Grita Libertad De repente Gerência da casa De repente O pessoal Tá resolvendo a situação Se o pessoal da casa Puder dar uma assistência Naquela delicadeza O pessoal Que tá à esquerda Do palco Com muito amor Que são nossos clientes Eu te vejo que os neguinhos Vai falar Pra que serão Se tu não sabe Lá sai Com quem mandou Desacreditar Mas nem saiu do chão Pra que serão Se tu não sabe Lá sai Você vê Essa é pra quem Desacreditou Do meu rolê Tira o sarro de mim Pelas costas E do meu nome Eu sou branco demais Pra ser crioulo E veja onde Mano Isso continua E até quando Eu já fui preto demais Até pra trabalhar Num banco Hipofisia no mundo Eu já sabia mundano Mas essas porra No meio do rap Eu vai tomar no De 89 a 90 Quem sei Só eu sei O que eu passei O rap era uma criança E eu sabia Que criança não pode Crescer no meio De patifaria Criança quer brinquedo Com professora Quer casinha Muito mais que CD Eu quero que minha voz Seja ouvida Não por vaidade Eu achar que ela é bonita É porque eu trago no peito A esperança de melhores dias Então quem mandou Desacreditar Disse que é voar Mas nem saiu do chão Escute bem o que os neguin Vai falar Pra que ser ó Se tu não sabe laçar Então quem mandou Desacreditar Mas nem saiu do chão Mas nem saiu do chão Escute bem o que os neguin Vai falar Vai Pra que ser ó Se tu não sabe laçar Hoje tem ser humano Tem coisa boa e coisa ruim É que nem o pipa né Todo mundo tem a democracia né De colocar o pipa no alto Mas ninguém falou Que o cara do lado Tá com o ser ó E assim é Todos nós temos A nossa cota de ser ó E a nossa cota de Achar bonito Um pipa no alto Mas a gente sente Aquela energia Quando tá cortando Outro cara E nem sabe porquê Porque é desde pequeno É desde pequeno Até na sua brincadeira né Na minha mente Várias portas Em cada porta Uma comporta Que se retrai Às vezes e se desloca E quantos segredos Não foram guardados Nessa maloca Dos barracos de madeira Em que eu cresci Aprendi rapidinho Que é assim Secava louça Enquanto a minha mãe cantava E eu não morri Porque vergonha pro homem É não ter caráter E se passar por MC Minha mãe Vai família Pô, 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 pô Original Roadboy style Yeah Time do Leuco In the house Criolodóido É o teste É a glória lá atrás Não pode um momento Prova Estou tranquilo Não ando com o cara Pra quem tem Conhecido Alguns Vários Pertágonos Pelo amor Vai chegar a sua vez Time do Leuco Sem frenta Só a dor e a madeira Todo mundo a responsa Pra dizer quem tá comigo E vem capote No put De carro com miates O voz acha grande Olha no lance E aí Sangue com o barro Atrocidade não me espera Eu ainda não tô trezo Eu tô por dentro Virando no sete Eu já me vi Do outro lado Eu tô ligado Que eu reverto Jairson, Gilmar, Barrão Soltar de espelho Tô no jogo Malu É o teste É o teste É a pedra É a glória É o teste É a pedra É a glória Procure ser feliz É o teste É a pedra É a glória Bora onde for Vivo que viver Seja um homem E mantém a sua postura Curar emprego a pé Por no É foda Não vai Por que Na bala Não tem vago Crioula Que é doido E não aceita a bancada O que penso Família Ainda nela Acredito Deus abençoe Meus pais E ó Que o tratou No graja Ou na missão Vários manos Representam Heropa com o trofão Senhor oportunidades O negócio Que mais quer Então cantar o Herbe Na correria Milhão No bolo Eu também tô Zona sua Nossa quebrada Valorizo Corrimador Vivia de Cosme Também é o de Aguiluzel Essa alegrou Nossa quebrou Criança na rua Dua vacina Organize É simples Deus não paga Popos O pó As arma É o demônio E dá um prato De comida Descabelar É que ele sofre Realmente compreendi Sobrevivei a copos E a morte Não há como desviar O tempo E curto Então Caneta e cabelo Minha dama Descredinha Paru já No bom quadrado Vai Escreve aquilo ali Nada diga Sem dinheiro Não podia consumir E pra festa Que os pais terem Calçadíssimo É o best É o best A febre A glória Pra nós É a vitória É o best É o best A própria glória Pobreza na derrota É o best É o best A febre A glória Eu vou rir Matan Bora Bora onde for Vivo que viver Seja um homem E mantenha sua postura Porque eu canto É com amor Já vi a morte Na minha frente A morte não me segue O que me fez diferente Foi aceitar meu talento Comprou Pra aliviar o seu tormento O que eu digo Jão É de coração amigo E se eu tivesse que parar Eu já tinha parado Porque a arte Ia ser meu desejo Talento é o zeudo Metalúrgico A minha mãe que cuida de mim Independente da minha idade E quem não tem mamãe Valoriza e tem saudade Eu respeito Mas como eu respeito Aê Não tem defeito Seria tão bom Se a mãe da gente Não sofresse Não ficasse doente E também É coisa ruim Vai É tudo bem Eu quero é paz pro mundo Não há guerra Não há miséria Não há fome Não há latifúndio Ninguém é melhor que ninguém As pessoas são diferentes O que me faz ter Te deixar com a cabeça É o rap E eu canto é com amor É o teste É a febre É a glória Não se corromper pra nós É a vitória É o teste É a febre É a glória Pobreza na derrota É o teste É a febre É a glória Eu vou rimar até a nossa hora Olha onde for Vivo que viver Seja um homem Rima tem a sua postura Seja um homem Rima tem a sua postura Seja um homem Rima tem a sua postura Yeah Na hora, hein, crioulo Firmeza, amor Rap é bom Quando chega a mensagem Criando doido É isso aí Agora é se preocupar Com a próxima fase O próximo estágio A próxima rima São mais de 15 anos Da história do rap É uma verdade Não é uma mentira Não é uma incógnita Sonhos Vários pro É crioulo doido Essa foi uma homenagem Para a Ébano Monstro sagrado Do rap nacional Vamos mandar uma capela aí Você quer saber? Então Vou te falar Por que as pessoas Estadias Adoece O que você quer Nem sempre Condiz Eu tô falando É de atenção Que dá cola ao coração E faz barba de chorar Se faltar O simples sorriso Às vezes Um olhar Que se vem Da pessoa errada Jão Amizade é importante Mas o apoio Cancarata O que te faz feliz Também provocador Cadê É do tudo No cloro Que se fochou E aliás Cá pra nós Até o mais desandado Dá um tempo Na função Quando percebe E as pessoas Assim Olham E as pessoas Se falam Na rua E se levantaram Usa Desculpa Falou Não quero ver Você triste Assim não Que a minha música Possa Te levar Amor Não quero ver Você triste Assim não Que a minha música Possa Te levar Amor Mais que uma celebração Salve Raul Segura Marcos aí Segura Marcos Salve Raul Rapaziada Não vamos fazer desse momento Um momento fútil Vamos fazer desse momento Uma grande conquista Para o rap nacional Não eu enquanto representante Mas eu Sendo cada um de vocês E vocês sendo um creolo doido Um camal Um raio da rima Um terra preta Um oficina Um boca do lixo Um time do louco Não importa mano Tá ligado Projeto play Vários vagabundos Radiola velho Se for citar nome é foda Mas é amor mano Amor faz a gente ir pra rua Porque a gente tem maior angústia Mó agonia A gente é louco pra falar Os bagulho que incomodam a gente mano Você vai passando a adolescência Vai chegando a idade adulta Nós somos a fase Dos caras de 30 anos de idade Que ainda tem que morar com os pais Porque nós não temos Nossa condição financeira Pra ter dignidade Colocar um disco na rua Um DVD na rua Não é pro mim a Rony Respeita os caras Mas é nós Pão, 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 pão Eu ouvi falar Que o cara quer chapa, cipá E aí caral E aí Vivi Cê é triste o fim Alco disse Eu ouvi falar Que o cara quer chapa, cipá Cê vê até chapa, cipá Cê é triste o fim Vai É muito mais pra mim Fora sua filha Quero ver a mãe tranquila Sabendo Que o filho frita O inocente Agora óbvio Faz um bala de uma balinha O pereco atiçando com as minas Ele amanhece em tubarão E vai dormir satia E vai tirar sarro dos irmãos de socola Cheio da graça Com o copo de cair Saber quem é a mais macho no jogo Vira, vira Disse pra mim Depois é só o raço dublar Digo sim Mas eu nunca mais quero essa vida Pra mim Ouvi falar Que os malucos querem tornar Enxugar Pra depois Os traveco tão ali Ouvi falar Que os cara quer chapa Pão, mão pra cima Será triste o fim O FIBA 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 Não sei que é brisa Vai escutar poesia Toda quarta-feira Ainda tem doberi Você é jubizão Era o par O FIBA Todo podrão Não sei como é O FIBA Perdeu o quê? Reclama que a pele Ela é grande Mas as emitidas aqui Não sou a vida Fala pra mim Toda sexta é mais vendida Cerveja Maconha ou cocaína Fala pra mim Quem recebe o pano dos pelegos O maconheiro Aí depende, né? Se é pobre ou se é rico Porque dinheiro é dinheiro E o poder tá corrompido Criolo doido Vai abrir uma cachaçaria Coisa fina, Jão Vai biscandestina Quando o gajau e o jão Ele não mata E o dinheiro da cachaça Vai pra Comunidade Alcoolismo é doença Mas a safadeza, filhos Na galera que apoia Você não acha esquisito O governo libera Porque luta com isso E a gente toma cachaça Até não libera Ai Eu ouvi falar Que o gajau e o jão E chugava o caneto Pra depois Uh, uh Ah Os malucos tão ali, ó Ah Eles vão pro perdoar Ouvi falar Que o cara quer chapa, se pá Bebê até rixa Será triste Eu ouvi falar Será triste o fim Alcool destrói o frio é do rim Alcool destrói o frio é do rim Foco de estrói o criouro, tchau, tchau Foco de estrói o criouro, tchau, tchau Faz barulho, Fabrino Crioulo doido Crioulo doido Crioulo, crioulo Crioulo, 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 vai Crioulo, 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 crioulo Vai, 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 crioulo Vai Uma salva de tudo para o crioulo doido, DJ Marco e toda a família da rinha dos MCs Faça o barulho, isso aqui é um monstro, não é só um MC, não é só mais um mano, é um monstro, crioulo doido Deus abençoe DJ Marco Estão abertas as inscrições para a ria dos MCs, 10 minutos para as inscrições, fala com o Elton com aquele mano de franco que tá em pé ali DJ Marco, destrói essa porra caralho Vai Show mágico, muitas pessoas me ajudaram para esse momento, as pessoas que fazem parte da história da ria dos MCs me ajudaram Pessoas que estão mais próximas hoje, pessoas que estão distantes, mas que tem o mesmo mérito, porque a vida é volátil, as pessoas vêm e vão Mas todas têm o seu mérito, eu quero agradecer a todas essas pessoas, a todas, sem exceção Todas que acreditaram em minhas palavras, que acreditaram em minhas ações As que já não acreditam mais tanto nas minhas palavras, mas que acreditaram naquele momento que foi importante para mim, que me ajudaram E eu, esse registro, né, esse DVD é um registro de um momento, de tantos que já aconteceram E eu quero dedicar a todas essas pessoas que me deram o seu amor, sejam por carinho, ou me demonstraram amor por dor, ou por indagação, ou por questionamento Eu quero oferecer a todas essas pessoas, todas essas pessoas maravilhosas, entendeu Que passaram pela minha vida aí e que me ajudaram muito As que falaram e me ajudaram, as que permaneceram em silêncio e o silêncio que fez com que eu procurasse minhas respostas Todas me ajudaram, todas O que é isso? Pra fazer bombadinha, cole ali com o João Pex Pra zoar na rua, com os cachorra é Pex, Pex E as princesinhas da nóia de um papel faz boa Degraja UX Doas laje é triplex No morro os moleques O vapor os cliques Degraja UX Doas laje é triplex No morro os moleques Cliques Degraja UX Doas laje é triplex No morro os moleques O vapor os cliques Degraja UX Doas laje é triplex No morro os moleques No vapor Cliques Pros irmão que tão com fome desce três marmitex Sabão de coco não é pompom que o Protex Do almoço o Sodex Meu advogado é o Alex Se o jogo do bicho é controversa, eu me agra sendo ilusão pra combar com durex A resposta de chegar garante o seu retornex T.I. T.I. Poranguides A conecte com X Atrás de um ver riques pra mandar por sedex Zona Sul é o universo Os vagabundo é velha sex Eu não tô de tricotex E também não tô com medo de lanzex Zona Sul é o universo Tio Santa Pagando de louco Aaaaaah Tem consta certo É Degraja UX Doas laje é triplex No morro os moleques O vapor Cliques Degraja UX Val阿 wanna Pagada UX No morro os moleques Aaaaaah Tzą T general Aaaaaah